Oi, o César Sul está começando agora. Você costuma correr atrás dos seus sonhos? A ultramaratonista Fernanda Maciel acaba de realizar um dos grandes sonhos da vida dela. Se tornou a primeira mulher a subir e descer o Monte Aconcagua em menos de 24 horas. Essa é a maior montanha das Américas, quase 7 mil metros de altura. Ela vai contar essa experiência para a gente. Estamos esperando a Berta Loran, que ainda não chegou, mas ela faz aniversário amanhã. Ela tinha um grande sonho em sobreviver a todas as dificuldades da vida, desde a saída da Polônia até se instalar no Rio de Janeiro com a família na década de 70. Berta é uma das maiores humoristas do Brasil, merece todas as nossas homenagens e não esconde a idade. Ela faz 90 anos amanhã. E o produtor do livro sobre a Berta, o João Luiz Azevedo, está coordenando esse livro. Chama-se Berta Loran, 90 anos de humor. Também está sendo esperado. Tomara que eles cheguem logo, né? Quem já chegou é a nossa dermatologista de hoje, que é a Lívia Pino. Ela vai falar de uma doença que é sonho de muita gente, se livrar, porque é muito chata, chamada dermatite atópica. É uma doença crônica, causa inflamação na pele, já atinge 15% da população brasileira. E, claro, fica feio, tem que explicar o que tem. Então, deve ser um sonho. Não é pelo menos a administração dessa doença. Outra pessoa que está realizando um sonho e está aqui hoje com a gente é a Irineia Maria Ribeira. A Irineia é uma compositora que já foi gravada por Zezé Mota, Calvary Peixoto, Tim Maia, Sandra de Sá, Vanderleia, só para citar alguns. Mas a Irineia criou coragem e gravou o primeiro CD da vida dela, chama-se Lições de Vida, 55 Anos de Canções. Vamos conhecer a história e algumas canções da Irineia hoje. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Vou começar o programa com a tal da dermatite atópica, que a Lívia vai explicar para a gente. A gente atinge 15% da população, achei tanta gente, né? Na verdade, a dermatite atópica, dependendo do lugar, pode atingir até mais. Tem estudos diferenciando entre países que chegam até cerca de 30%. No Brasil, há uma média de 15% da população. Nos Estados Unidos, mais ou menos 20% da população. E por que tanta gente tem isso e o que é isso? Então, a dermatite atópica é uma doença crônica da pele, né? Como quase todas as doenças da dermatologia. E como a gente não tem muito bem a causa elucidada, a gente também não tem a cura dessa doença, né? A causa tem um pouco de genética envolvida, porque a gente vê pais que têm história de alguma alergia, não só de dermatite atópica, como outras histórias de alergia, como asma, bronquite. E tem relação com seus filhos. Os filhos acabam tendo mais chances de ter, sim, uma dermatite atópica ou outros tipos de alergia. E os fatores ambientais? Nos últimos 30 anos, mais ou menos, o número de casos da dermatite atópica aumentou 3 vezes já. Então, isso só prova que essa exposição a essa poluição, aos alérgenos, né? A ácaro de meio ambiente tem completa influência na causa. Então, é uma mistura de genética e de fatores ambientais. Tipo assim, a sua mãe tem alergia, você... A sua chance é muito maior de ter do que de uma mãe que não teve. Isso, isso. E aí ela se manifesta, eu tenho umas fotos aqui, sobretudo de crianças, né? Porque nesse momento da zika, inclusive, é complicado, né? É verdade. Se a pessoa já tiver dermatite ou tiver tendência... Sim. Tem que ver se ela não se manifesta. Tem um start, assim, alguma coisa que detona, um estresse, uma coisa assim? Cerca de 80%, 90% dos casos de dermatite atópica acontecem até os 5 primeiros... A primeira vez que se manifesta. Até os 5 primeiros anos de vida. Então, realmente, é mais na infância do que na idade adulta. Mas esses pacientes podem manter, sim, até a idade adulta, só que geralmente essa doença ela vai sendo mais... de uma forma mais branda na vida adulta e ficando restrita a poucos lugares. É, porque, por exemplo, olha aqui, a gente olhando a foto, né? Dá a impressão que podia ser uma rubéola. Sim. Não é assim pra gente que é leigo. Então, é difícil a mãe identificar e procurar. Doença de pele é muito parecida, né? Então, eu brinco com os meus alunos que bolinha vermelha tem milhares de diagnósticos, né? Então, assim, as doenças de pele são bastante parecidas. Assim como todas as viroses, por exemplo, né? Então, dengue, tipo unha... Olha esse bebezinho, tá assim. Todas essas são muito parecidas. Todas as vermelhas. Todas as zicas atual. Então, nas crianças, como mostra essa foto e esse esqueminha aí, geralmente começa nos 6 primeiros meses de vida... Entre os 6 primeiros meses e 1 ano, a primeira crise, pode acometer todo o corpo dessa criança, mas o mais comum é que seja no rostinho, nas bochechas, são muito bem acometidas, atrás da orelha e aqui nessa face extensora, que a gente chama dos membros, né? Já quando vai ficando uma idade mais próxima à adolescência e na fase adulta, essas lesões, elas vão ficando mais perto dessas faces flexoras. Não mais aqui, mas principalmente aqui e nas dobras. Então, pescoço, essa flexura aqui do cotovelo, a parte de trás do joelho, tornozelo, são as áreas que ficam mais acometidas na adolescência e fase adulta. E passa também de uma lesão muito vermelha, que às vezes sai um liquidozinho, que a gente chama de exudato, né? Que às vezes pode até infeccionar, sim, com bactéria depois, para uma coisa... Geralmente, no adulto, ela já fica uma pele mais espessa, mais escura, não tão vermelha assim como na criança. Mas nada impede de acontecer o que acontece no adulto, na fase da criança, porque realmente, em medicina, nada é 100%, né? Mas o mais comum é que seja dessa forma que eu falei. E na idade adulta, por exemplo, você pode ter esse tipo de dermatite por conta de algum elemento? Quer dizer, o neoprêmio, coisas assim que você começa a usar muito, né? Sim. Existe alguma correlação entre algumas dermatites, né? Alguns autores, inclusive, acreditam que sejam uma doença só, que se manifestem de várias formas, né? Então, realmente, os pacientes com dermatite atópico, os pacientes alérgicos, que a gente diz que eles são atópicos, essa atopia pode ser tanto da pele com a dermatite atópica, como pode ser asma, bronquite, rinite alérgica, outras doenças, né? Esses pacientes, eles são, sim, mais suscetíveis a outros tipos de alergia, como, por exemplo, uma dermatite de contato, ou neoprêmio, como você falou. E tem-se estudado bastante a alergia alimentar, que cada vez fica mais comum dizer que as crianças têm alergia a leite de vaca, mas antigamente não tinha isso e hoje em dia tem. Na verdade, eu acho que a gente está mais exposto, como eu falei no início, né? Aos fatores que dão alergia, como também se faz mais diagnóstico, né? Porque antigamente não se fazia tanto, né? Não se fazia tanto que não tinha tanto conhecimento. Não existia essa alergia à glúten tão badalada hoje, não existia há 20, 30 anos atrás. A alergia alimentar, inclusive, está tentando ser correlacionada já há um tempo com a dermatite atópica e o que já se provou é que não é, muitas vezes, a causa, mas os pacientes que têm uma alergia, uma dermatite atópica mais grave, mais severa, em geral, eles têm alguma alergia alimentar, sim. E aí os alimentos mais envolvidos são leite de vaca, produtos da soja, trigo, muitas vezes envolvido também, amendoins, os nuts, em geral, as amêndoas, mas principalmente o amendoim e alguns falam sobre crustáceos e ovos também, né? Mas principalmente esses primeiros que eu falei. Isso está sendo estudado, mas não como a causa. Na verdade, os pacientes que têm dermatite atópica mais severa, eles estão começando a correlacionar que também têm algum tipo de alergia alimentar. Eu estou falando isso porque eu tive, durante uns, sei lá, uns 20 e poucos anos atrás, uma implicância, que eu chamei de implicância, mas o médico chamou de alergia, a corante amarelo. E eu ficava assim mesmo, como essa criancinha, toda cheia de bolinha vermelha no rosto, no pescoço, tipo assim, bem essa coisa assim. A gente tinha que tomar corticoide, passava. Daqui a pouco, se eu errasse a mão, comesse alguma, por exemplo, aqueles envelopinhos que vêm no macarrão instantâneo. Sim. Ou aqueles temperos de caixinha, que eu não quero falar a marca, mas... Sim. Porque todo mundo sabe o que é. Aquilo ficava toda deformada. E se demorar o tratamento, o que pode acontecer? Então, o tratamento é de suma importância. E o que eu digo que é mais importante do que o tratamento é a prevenção, como quase toda doença, né? Então, assim como você é atleta, a prevenção das lesões é muito mais importante do que tratar as lesões, né? Então, assim, a mudança do hábito de vida, não só da criança, que geralmente é porque se manifesta na criança, como dos familiares que a envolvem, é essencial para você conseguir fazer com que esse paciente tenha uma qualidade de vida adequada. Porque é uma doença crônica, então ele vai ter que aprender a conviver com aquilo e tentar ter o mínimo das crises possíveis, né? Porque nas crises não tem jeito, a gente vai ter que usar corticoide, muitas vezes tem que usar corticoide oral, não só tópico, como antialérgico. Aí isso dá sono no paciente. Aí o paciente, as crianças na escola ficam com sono, diminuem um pouco da tensão. Então, já tem relação, estudos relacionando também a dermatite atópica com déficit de atenção. Então, realmente é um impacto grande na qualidade de vida desses pacientes, né? Então, assim, a mudança dos hábitos é super importante, é a principal coisa. Até onde a lactose está envolvida nisso? Então, como eu falei, ainda não tem nenhum... Você falou do glúten, dos ovos. Eu falei do leite de vaca, sim. Não tem um estudo, não, né? Então, não tem nenhum estudo que diga, olha, é isso ou isso. Mas tem a ver com o limite alérgico, não tem a lactose. Mas, então, o leite de vaca, assim como os ovos, esses outros que eu falei, o trigo, eles têm sido relacionados a uma dermatite atópica mais grave, mais severa, né? Que tenham realmente mais crises e crises piores ou que atinjam mais parte do corpo, não fiquem só em alguns pontos. Isso já tem correlação, mas eles ainda não conseguiram relacionar causa e efeito muito bem, né? Como eu falei desde o início, a gente ainda não sabe realmente qual é a real causa disso. Agora, das mudanças do hábito de vida que eu falei para você, que eu acho que realmente é o mais importante e o que nós, brasileiros, temos mania de tomar muito banho por dia, passar muito sabonete, sabonete que faça muito espuma e que tenha muito perfume. Isso, protópico, é totalmente proibido. E aí brincam comigo, ah, doutora, mas não vai tomar muito banho? Ah, então eu vou ficar fedido. Não, não é assim. Na verdade, o que eu brinco e sempre falo, porque eu atendo muita criança também, é que, assim, tem que tomar banho, óbvio, né? Mas, assim, os banhos, eles têm que ser o mais frios possíveis, evitar o banho muito quente, porque o banho quente, ele tira a nossa oleosidade da pele e a oleosidade da pele é o que protege a nossa pele, né? E o paciente atópico, o paciente com dermatite atópica, ele já tem a pele comprometida. Então, se ele tem essa pele comprometida, ele já tem uma deficiência dessa barreira cutânea. Na verdade, a pele é o maior órgão, mas ela é a nossa barreira com o meio externo, né? Então, se ela tiver com algum dano, danificada, machucada, a chance de a gente ter problema com uma infecção, qualquer outro problema, é muito maior, né? Então, os banhos têm que ser rápidos, não podem ser muito demorados, tem que ser o mais frio possível. O sabonete tem que ser o mais neutro possível. Eu brinco, geralmente, sabonete tem que ser branco e sem muito cheiro, tá? Evitar coisas que tenham muito cheiro, muito perfume, muita cor, porque aí tem o corante e o corante é um possível alergia, né? Então, evitar bucha. O brasileiro adora usar bucha para tomar banho. Isso é ruim, porque você realmente também tira essa camada da pele que protege, né? Ainda mais no paciente que já tem a barreira comprometida. Eu digo, banho com sabonete é uma vez só ao dia. Depois, se tomar mais banho, é basicamente água. É óbvio que se você estiver sujo, você vai repetir o sabonete. Mas deixar os sabonetes mais para as áreas que dão mais cheiro, axila, pé, evitar ficar realmente esfregando o sabonete muito tempo. E a hidratação da pele é a principal forma de tentar melhorar a doença. Então, hidratantes... Mas aí é através de água? Não só água, a água tem que ser sempre... Da ingesta de tomar água. Da ingesta de água, dois litros por dia, pelo menos. Mas com passar hidratante. O hidratante, eu digo para os meus pacientes, tem que deixar aberto. Entrou no banho, ele já está aberto. Quando sair, já passou. Porque senão esquece da preguiça, né? A paciente com dermatite atópica, ele tem que passar pelo menos umas duas a três vezes ao dia o hidratante. E esse hidratante não adianta ter muito cheirinho também, né? Porque senão a gente vai ter um segundo problema. Então, tem que ser hidratante também o mais neutro possível. Existem hidratantes bons que variam de preço, desde preços bem acessíveis a preços caros, mas que dá para todo mundo conseguir usar. E a gente brinca que existe a regra dos três minutos. Até três minutos depois que saiu do banho é o tempo ideal para passar o hidratante, tá? Porque a pele úmida, porque a pele úmida, ela faz absorver melhor o hidratante. Então, é a melhor forma. Então, esses hidratantes que a gente usa no chuveiro, são bons? Ajudam bastante, ajudam bastante. Geralmente, esses hidratantes, na verdade, de banho, eles são óleos, né? Existem duas formas de hidratar a pele, por óleo e por hidratante. São um pouquinho diferentes, mas são ótimos os dois juntos, né? O óleo, ele impede que você perca a água da pele, porque ele cria um filme evitando que você perca a água da pele. E o hidratante, não. O hidratante, ele tem a... ele consegue penetrar na pele e hidratar, dar água, ceramidas à pele. Então, são as duas coisas. Se você fizer as duas coisas, melhor ainda. É uma forma bem... Hoje em dia, tem uns cremes hidratantes para usar no chuveiro, né? Isso é ótimo, porque facilita um pouco a vida das pessoas, que não tem tempo. A gente sempre tem a vida atribulada, corrida, então isso já ajuda bastante. Acho que para todo mundo, assim, no dia a dia, isso é excelente. É uma forma de hidratar, principalmente para o homem que tem pelo, que não consegue passar bastante hidratante, porque incomoda, fica oleoso. Então, isso é uma forma bem legal de passar. Mas os pacientes com dermatite atópico, eles, além disso, precisam realmente também usar o hidratante. Sim, senhora, doutora. Depois a gente volta aí com outras questões, tá bom? Tá ótimo. Olha só quem está aqui, Berta Louren, tudo bem, querida? Tudo bom? Tudo bom, tudo bem, João? Tudo bem. Fazendo homenagem a ela? Em homenagem a Berta Louren, no seu depoimento, com o maior prazer. Olha, chegou, chegaram. Berta, o João e o livro. Você vai ver o livro antes da Berta, que chegou agora. Nós chegamos no início. Olha o seu livro, Berta. Berta é livro. Eu sou vi a capa. Livro, Berta. Eu sou vi a capa ontem. Ó, você tem que ver tudo. Vai vendo enquanto eu vou no intervalo, que a gente volta já já. Tá bom. Ok? Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, no programa da TV Brasil.